Aqui na Rede TV Sindicalistas e associados aproveitaram a inauguração do estádio e protestaram em torno do Arena das Dunas por melhores condições de educação, saúde e segurança Confira aí com o repórter Genésio Pitanga Na tarde de hoje foi inaugurada oficialmente a Arena das Dunas Natal como sede da Copa do Mundo em 2014 Mantém-se credenciada Por outro lado, sindicatos, associações protestaram por melhores condições de trabalho Uma tarde atípica, uma quarta-feira 22 de janeiro de 2014 A inauguração oficial da Arena das Dunas Onde no interior encontra-se a governadora Rosalba Cialini A presidente Dilma Rousseff Convidados, a imprensa, autoridades Ao todo cerca de 4 mil pessoas No entorno da Arena das Dunas, uma tarde de protestos A área da educação, segurança e saúde Nós estamos tentando, mais uma vez, reabrir as negociações com o governo Para que nós voltemos a produzir efetivamente como deseja a sociedade Como necessita a sociedade O que nós estamos aqui é para exigir do governo federal Os representantes da FIFA, da governadora Rosalba Segurança padrão FIFA Nós queremos delegacia aberta para atender o cidadão 24 horas Efetivo, nós queremos coletes, armamento, viatura Adequado de acordo com o padrão da FIFA Porque é uma vergonha termos o estádio mais bonito da Copa E a pior segurança pública do Brasil Enquanto tem centenas de pessoas sofrendo dentro dos hospitais Inclusive morrendo por falta de leite e de assistência O governo investiu milhões de reais numa estrutura como esta Para apenas 4 jogos Numa relação em que a gente percebe que falta escola Está faltando merenda O pessoal está morrendo, como bem falei Na estrutura hospital E esse é um recado do servidor público Frente a essa política errada e equivocada Por parte desses dois governos Tanto federal como estadual E na área do entorno da Arena das Dunas Além das manifestações Por parte de sindicatos, associações O trânsito continua muito lento Desde a Avenida Salgado Filho Até a Avenida Hermes da Fonseca Sendo uma manifestação pacífica, vale a pena Agora a gente atrapalha a gente do trânsito A gente vai trabalhar agora Prejudica a população Que a gente não tem nada a ver com essa greve E a gente está aqui parado no trânsito Um monte de coisa para resolver O trânsito lento atrapalha muito a vida do povo Mas sou a favor Porque em Natal está um caos E precisa de urgência na segurança E na saúde Cadê a segurança? Cadê a saúde? Cadê a educação? Ô p*** essa! Cadê? É revoltante! Eu sou estadunidão brasileiro Essa m***a não controla não Tem dinheiro para m***a? Não tem Para o passado não tem Essa m***a Quanto tempo você está aguardando aí o congestionamento? Eu estou há 45 minutos Eu vi lá do Cefete Do Valfredo com gel 45 minutos Do Valfredo com gel Para cá É uma vergonha De moto É uma vergonha meu irmão É revoltante E o pior que é a verdade né gente Entenda Quando uns precisam de fazer a movimentação Outros são prejudicados por isso Eu vi lá do Cefete Eu vi lá do Cefete Eu vi lá do Cefete